E aí, Breno? Tranquilo, mano? Olha, hoje a gente vai fazer um bagulho um pouco diferente. A gente tá aqui no Não Escolha a Porta Errada, só que tem um diferencial bem pequeno. Estamos no mundo de Pokémon e, bom, hoje a gente vai testar nossa sorte como treinadores Pokémons, tá ligado? Preparado? É, maravilha. Já sei que eu sou bom treinador, agora vamos ver se eu tenho sorte, né? Bom, cada uma dessas portas aqui representa uma cor diferente. Pra saber qual cor você vai pegar, tudo depende deste dropper aqui. De acordo com a cor que vier no dropper, será a cor da sua porta. E, bom, atrás dela deve ter uma coisa te esperando, uma Lucky Block. É assim que funciona, é querer que tiver mais sorte aqui nas portas e tiver mais sorte com alguns pokémons, será o grande vitorioso hoje, eu acho. Caraca, no meu split, é sério? É. Bom, Breno, hoje eu convidei você pra fazer um minigame novo, dessa vez a gente não tá no Minecraft Bedrock Edition. E sim no Minecraft Java, numa... um mod, né? Ainda bem, velho, eu adoro esse Minecraft, velho. Cara, eu também comecei a adorar mais esse Minecraft ainda. E, bom, Breno, olha só, hoje eu e você temos que escolher a porta, mas, velho, não é bem a gente que escolhe ela. Eu vou na azul aqui, ó. Não, não, não é bem a gente que escolhe ela e sim esse dropper aqui, mano. Tudo depende dele. Ah, tá. Tudo depende dele, tá ligado? É como se fosse aquela versão do... do não escolher a porta errada que eu faço, porém, no Minecraft Java e com o mod Pixelmon. Ah, como a gente vai descobrir qual de nós é o primeiro? Ah, batalha pokémon? Exatamente. Vamos ver se o teu inicial vai contar o meu inicial. Vamos nessa, um, dois, três e pei. Tá de sacanagem. Eu sempre escolho Totodile, eu sempre escolho Totodile, velho. Cara, sério? Isso aqui vai ser ruim pra mim. Eu adoro ele falar que ele fala... Cara, isso aqui vai ser horrível pra mim. Ele fala bonitinho, mas não vai porque o meu não tem Water Gun. Não? Não, não, não começa com Water Gun. Oh! Então ele só tem Scratch? Scratch e Lee. Sério? Aham. Caraca, o Lee tem três ataques, você acredita? Sério? Aham, só que você dá mais dano em mim, porém eu sou um pouquinho mais rápido. Sei lá, eu vou perder essa batalha. Não, acho que você ganha, acho que você ganha. Não, eu vou perder agora, porque agora você vai usar um ataque e vai pegar em mim, tá ligado? Não é, mas... É, mas aí eu... Então não vai morrer em um ataque. Agora vai. Olha só. Scratch. Não, viu? Caraca, eu fiquei com um de vida. É, eu ganhei a batalha então. Então, eu fiquei com quatro de vida. Agora eu morri. Caraca, eu fiquei com um de vida. Bom, meu Lee já... Ô, mas cadê o negócio, velho? O quê? O... Não é isso pra curar o Pokémon. Ah, verdade. Aí, pronto. Agora sim a gente pode relar nossos Pokémons. Bom, olha só. Finalmente. Ô, Breno, aqui nesse baú tem algumas Master Balls. E nesse baú tem um Pokéditor, pra que a gente possa fazer o nosso Pokémon da maneira que a gente acha melhor. Só que tem um porém, tá bom? A gente não vai ter tempo ilimitado pra fazer o Pokémon. A gente vai pegar o Pokémon, pegou o Pokémon, já era, acabou, mano. A gente tem um minutinho pra fazer isso. Entendeu? Aham. Então, bom, vamos nessa. Eu sou o primeiro. Pei. Tá lá. Branco. O meu é vermelho. Beleza. É, o primeiro aqui, ó. Vamos ver. O meu é o último. Vamos ver se tem alguma coisa da sorte aqui. Ah, o meu... Ô, o teu é Pokéballo... O teu é o Luke Black o quê? O meu é normal. O teu o quê? O meu é Ultra Beast, velho. Pois é. Mas tem a chance de vir azar. Esse é o problema. Não veio nada no meu. O meu veio na Ganadel, Breno. Ah, velho. Sabe que tem um porém. O na Ganadel tá meio que ali em cima voando e ele não quer sair dali. Eu vou ter que subir lá pro Capiturário. O seu não veio nada? Não. Só sumiu. A normal tem essa chance de vir nada, velho. Nossa, que azar, cara. Então, mano. Nossa, eu vou começar com um a menos. Eu peguei meu na Ganadel, velho. Tá, e agora? O que a gente faz? Bom, agora eu falaria pra gente uma batalha Pokémon pra testar. Mas vai ser meio injusto, não. Na Ganadel aconteceu o Pokémon. Então o primeiro round... Tô toda a hora que não tem nada a ver, meu, com o Na Ganadel. Então, o primeiro round eu automaticamente ganharia. Você quer uma segunda chance? Vamos pro segundo round? Não, não. Vamos pra segunda chance. Aí, pronto. Você tem mais uma Poké Luck agora. Vai lá. Vai vir nada também, ó. 3, 2, 1. Oh! Caraca! Nossa! Mano! Um Landorus! Velho, eu tinha uma chance e veio o lendário no normal, velho. Caraca, cara! Tu teve muita sorte, mano. Tá, e foi, mano. Tá, vamos ao primeiro embate, então. Ele contra o Na Ganadel. Nossa, o Totoro evoluiu. Tá, olha. Depois a gente... Ele deve ter evoluído bastante. Depois... Mas tá nível 18. Nossa senhora. Eu vou retirar o meu do meu time, aliás, aqui. Pra já não atrapalhar. É, então. Depois a gente vai lá e configura o Pokémon. Mas por enquanto vamos ver como ele tá no início, vai. Na Ganadel contra... Landorus. Landorus. Nossa senhora. Acho que eu ganho, mano. O bom é que o senhor é tipo ground, né? É. E o meu tem... Mano, só te falar que o meu tem ataque venenoso, Acid e Dragon Pulse. Você acredita? Nossa, o meu... O meu tem de ataque psíquico e dois de pedra, mano. Toma aí, ó. Uau. Tá. Ainda bem que o Na Ganadel é bem mais rápido que o Landorus, velho. Então. Derrotei. É. É. Se não fosse... É, outro aqui. Outra, ó. É, outro aí. Toma, é só ter ganho aqui, ó. É, vai primeiro, Dragon Pulse. Caraca, legal, mano. Dragon Pulse e ele vem bem forte. Eu vi a Netroid dele. É quick, nada demais. Bom, na batalha... O meu é serious. Na batalha final a gente altera ele. Vamos ver qual vai ficar mais forte do nosso time. Bom, só... Minha segunda vez agora. Azul. Tá, e a minha é... Laranja. Beleza. Azul. Ah... Ué, mas calma aí. Tem dois... Qual que é o laranja? Eu acho que ia ser vermelho aqui. Eu tenho dois vermelhos. Ué, o quê? Sério? É, tem dois vermelhos. Eu acho que esse aqui é o laranja, então. Tá, então acho que ele é só o laranja mesmo, meu. O mais próximo do laranja, cara. Ah, de novo, mano. Nada de novo. Cara, vem ver, olha a minha. A minha veio nada de novo, mano. A minha lendária. Ah, não é possível, mano. Darkrai! Ah, não é possível, velho. Caraca, o meu Pokémon favorito. Caraca, o Pokémon é o Pokémon favorito, mano. Nossa, o que é que é atrás? Ah, eu consigo derrotar ele, né? Porque eu tô com o Darkrai. É, eu já tá aqui o Darkrai. Ah, mas tem como você trocar, né? Ah, vai ter como eu trocar depois, mas o meu Darkrai tá Navy. Bom, ele tem Hypnose, Omnus Wind. Então, bom, ele derrota esse Alakazan. E ele tem frente-ataque também. Deixa eu testar. É, ele derrota o Alakazan. Deixa eu testar. Ele derrota, ele derrota. É bem fácil de derrotar. Uhum. Ao menos que o Alakazan, na verdade, seria muito mais rápido. Ao menos que o Alakazan... É, bom, ele usou quineses. Ele vai tomar só um tapão na cabeça. É, nossa, super efetivo, mas eu falo um bagulho de sangue. Não tem um dano. É. Tá, ele tá usando ataque psíquico. Eu botei ele pra dormir. Caraca. Se tivesse um Nightmare na hora que ele trabalhava. Nossa, se tivesse um Nightmare, ele ia tomar muito couro. Mas ele tá tomando muito dano já, mano. Porque a passiva do Darkrai já é o Bad Dreams. Então, é bem... Nossa. Olha lá, derrotando o Alakazan, cara. Acabando com a vida do Alakazan. Ele usou o Psy-Shock de novo. E já era, foi derrotado. Acabou. Ganhei um Hurricane e um Psique Gen ainda. E o Alakazanite. Oh, vou guardar isso aqui. Lá vem e eu pego um Alakazan. Ah, e um bagulho agora eu posso transformar o Pokémon em Mega. Ah, é verdade. Nossa. Cara, mano. Meu Deus, mano. Ele pega um ultra bicho, uma lendária, derrota o Boss que spawna ali. E ainda pega o bagulho de Mega. Bom, por enquanto eu tô lançando o melhor. Ah, é verdade. Nossa batalha, né? Ah, mas você não pegou nada. Não. Vai lá, Brant. Veio de novo nada. Teste a sorte de novo. Vamos ver. Lobo. Uau, é o teu Pokémon. Tá, eu vou deixar você testar a sorte mais uma vez, vai. Cara, um Shaman. É, outro lendário. Outro lendário. Ou você pega nada ou você pega lendário, cara. Você não existe um Pokémon normal, né? Tem um Lobo. É, um Lobo. Mas ele levei um Pokémon. Vamos uma batalha pra testar e esse Shaman encontra o meu Darkrai, então? Nossa, esse Shaman. Nossa, pior que ele... Calma, eles são na mesma geração. São, né? São. Caraca. Inclusive, os dois estão no mesmo filme. Pior que é mesmo. Tá, eu vou tentar fazer um negócio aqui. Eu tenho que lembrar o Shaman, ele é psíquico, né? Não lembro. Eu não cheguei a ver, mas acho que é psíquico tanto. Ah, ele tem Lead Seed, é sério. Tem. Tá de sacanagem que você não tem Lead Seed, cara. Tá, eu vou apelar, então. Foi mal, Breno. Você vai usar esse Lead Seed aí e vai me dar... Nossa, vai me dar... Ele vai ganhar do Darkrai total, mano. Ele vai ganhar muito do Darkrai por causa do Lead Seed. Ele vai ganhar do Darkrai. Mano, eu não acredito nisso aí. O Shaman. Ganhou. Ele ganhou do Darkrai, velho. Ele ganhou do Darkrai. Tá, beleza. Vai lá, agora você é o primeiro, então, a pegar o botão. Se eu tivesse começado com o Fete de Ataque, eu teria ganhado. Só que eu não botei fé que o Shaman ia me dar problema. Amarelo. Nem eu. Eu falei, ah, mano, é sério que eu quero estar com essa batalha? O Shaman é nível 50, mano. Caralho. Ah, finalmente o, mano. Oh! Beleza, uma de outra bicho. Ah, o meu também. O seu também? Veio. Aqui, ó. Nossa, eu não sei qual que é esse aqui. Ah, eu sei qual que é. Acho que é Peromosa. Não, não. Ele é um psíquico... Água. É uma... É, ele é uma... Eu esqueci o nome daquilo. Existe a vida real nesse bicho. É água-viva. É água-viva. Isso, isso mesmo. Aqui, ó. Ele é bem forte. É, eu tô vendo aqui o ataque dele, eu só conheço um aqui. Mano, olha pra cá. Ah, de novo, mano? Outro na Ganadel. Cara, eu já tenho dois na Ganadel, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu capturar esse aqui. E aí, é o Naga-Nadel contra ele agora. Agora, mano? Meu Deus, como que ela tem dois no Naga-Nadel, velho? Mano, eu tenho dois no Naga-Nadel, cara. Tá, eu tenho que usar o Naga-Nadel correto. Deixa eu ver qual vai ser a passiva desse. Eu fiquei curioso agora. Nossa, até agora eu não tive azar em uma, velho. Aqui, venho. Ah, ele veio o Kreek. É a mesma passiva do outro. Ah, esse aqui eu tive sorte. Esse aqui veio de SP Attack. Veio Modest. É, esse aqui tá meio ruim de ataque, aparentemente, mano. Vamos nessa? Bora. Nossa, esse aqui é muito bonito, SP Attack. Mano, eu não sei qual é esse teu Pokémon. Eu não lembro certinho se ele é água e psíquico. Talvez seja, talvez não seja. Nossa, ele já começou sem vida? Ele começou... Eu não sei porque ele começou com menos vida. Acho que é por causa da parede. Provável. Nossa, não tomou nada de dano. Então eu vou tomar um super efetivo. É, imagina. Nossa. Pior que ataque que eu joguei, você não dá super efetivo nele, mas por algum motivo deu. Mano, nenhum dos meus tapas vão te dar dano. Já era. Sabe aqui que era o tipo dele? Ah. Pedra e venenoso. Caraca, pedra e venenoso esse Pokémon? Pedra e venenoso, né? Caraca, que super diferente, velho. Não, não dá pra eu esperar isso, né? Por isso que eu não conheço, não. Então, vai lá. O Trabish pra mim é muito complexo também, velho. Pronto. Preto! Boa. Vamos ver. Tá bom, e... Aê, finalmente uma de lendário. E... Opa, mais uma de lendário. Meu Deus, cara, eu tenho muita sorte. Cara, eu tenho muita sorte, realmente. Por que tu pegou? Ah, não. Mesmo, putz, putz, tá de sacanagem, cara. Mano, até agora eu tô confiando, tá? É, porque até agora eu acho que o menos a gente botava fé pra continuar e renderam. Um Red de Gigas. Um Red de Gigas. Mano, um Red de Gigas, velho. O cara pega o Red de Gigas, pega o meu Sprint, velho. Tá, beleza, capturei. Vamos pra uma batalha, então? Vamos. Beleza. Cara, vamos ver como é que vai ser formado o nosso time no final, porque só restou só uma porta. E, bom, vai depender agora de qual de nós dois ganhar essa batalha, tá? Porque quem ganhar vai ter uma porta a mais. Tá. Então, vambora. Vai começar com o meu Sprint, eu vou ganhar 50. Tá, o meu Red de Gigas é 70, pelo menos. Vou ganhar, mano. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver se ele tem algum ataque. Oh, meu Deus. O ataque dele é ruim? Um Reds melhores, eu diria, mas... Nossa. É, tem Heavy Slay. Heavy Slay não tem erro, cara. É, dando 100%. Uh, fiquei confuso agora, foi um. Mas você vai matar, não é possível que ele erre todos. Então, é porque é o seguinte, eu tô confuso, né? Eu não sei até quando eu vou ficar confuso. Então, ó lá, eu tô confuso ainda. Não tem como você saber até quando eu vou ficar confuso. Opa, foi. Acabou. Beleza, acabou. Tá, então significa que a última parte é a minha. Vamos ver qual o kit, o que que tinha atrás da porta azul. Já pensou mais em Malak de lendário? Ah, mano, não é possível. Olha só. Cara, tu é muito azarado, mano. Não, 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 cê fora. Ó, eu enquei. Cara, eu devia que meu time tá com um pratinho. Não é possível, mano. Olha, por causa da tua graça, eu não tô com o Zinho que eu capturou o ente, tá? Vou ter que quebrar esse aqui antes que ele morra, velho. Sério. Eu preciso muito quebrar esse aqui antes que ele morra, velho. Meu Deus. Ele não vai morrer tão rápido. Demora pra morrer assim. É, bom, tô ligado. Vamos ver quanto vídeo ele vai ficar quando for capturar. Pronto. Ué, ele não quer vir. Você não tá jogando ele, né? Não, ele não quer vir. Aí, pronto. Aí, foi. Cara, eu tenho cinco pokémons, mano. Só que o problema é, dois deles são repetidos. Um é o Darkrai, outro é o Red Gigas e o outro é o Entei. E, bom, esse Entei, ele veio jolly. Uau, com Crunchy, Sacred, Fire e Amber. Nossa. É, veio bem. Veio bem, velho. Veio muito bem. Bom, agora chegou a hora de a gente montar nosso time, correto? Deixar eles o mais forte possível. Cara, eu acho que vai ter um pokémon ou outro que você vai focar e eu vou focar. Você quer fazer mudando o level deles ou no level que já vem? Nível que já vem. Nível que já vem? Beleza, então. É. No três, valendo? Pegue. Calma, pode mudar já ou não? Não, no três, valendo. Tá, então eu tô parado aqui. Eu tava com o meu nobre aberto já, mas vai, tô parado. Tá, eu tô falando pra vocês preparar. Você tá até preparado já? Aham, tô preparado. É, você não pegou? Não. O meu só tá aqui, normal. Beleza. Um, dois, três. Ih, valendo. Vamos nessa. Ai, cara. Meu Deus do céu. Tá. Gigas. Devo colocar isso. 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 Tá bom. Sem alterar level, né? Sem alterar level. Beleza. Tá. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Mano, tem que ser super rápido, velho. Agora é um negócio que vai pegar muito. Pronto, confundi o meu de gigas. Já terminou já? Não, ainda não. Você tá igual ao Pokémon seu. Eu tô, mano. Eu tô mexendo aleatoriamente aqui. O que eu posso mexer, eu mexo, velho. Sério? Aham. Eu tô mexendo com o que eu posso também, velho. Só que eu tô tentando fazer rápido. Porque se você acabar, vai ferrar pra mim. Ai, meu Deus do céu. Nossa, que agonia, mano. Sério, que agonia. Tá bom. Pronto. Caraca. Tá, eu... Mano, vale item ou não? Ah, vale tudo, vale tudo. Tá bom. Meu Naganadel já foi também. Vou configurar meu outro Naganadel. Mano, eu tô fazendo todos os meus Pokémons full ataque. Juro por Deus. Mano, eu tô fazendo aqui o melhor que eu posso também. É, então. Quando um de nós dois acabar, a gente vai ver qual que vai ser a boa. Quem que vai ganhar. Uhum. Você tá seguindo a sua cabeça, né? Tô. Eu não tô olhando nada. Eu tô olhando. Você tá olhando? Uhum. Nossa, eu tô ferrado. Então. Só que eu tô olhando e fazendo, tipo, tudo nas pressas, tá ligado? Então eu não sei se eu tô fazendo tudo certo. Beleza, foi mais um. Mano, pra mim só restam dois. Eu só tô botando item. Tá botando item em todos agora? Uhum. Quando você terminar... Eu tenho que terminar. Fechado? Tá. Um... Terminei. Sério? É, bota item só. Cara, eu tô no meu último. Mano, você já tem um Pokémon a mais, velho. Não, então, um deles não vai estar configurado. Ah, tá, entendi. Entendeu? Eu tô com quatro Pokémons só, mano. Considerando que o meu Doutor Dye não adianta ter muita coisa. Bom, eu tô no meu último agora. Como você acabou, ele seria o meu último. Faltou o Darkrai, acredita? O meu Pokémon favorito faltou, cara. Nossa, velho. Eu nem sei, mano. Eu não tinha ordem nenhuma pra mexer no meu. Eu fui mexendo, velho. Cara, o meu Pokémon favorito foi o único que faltou, cara. Preparado pra uma batalha? Vamos lá, então, pro último. Bora. Ah, tem uma arena ali em cima? Tem, tem uma areninha ali em cima, pô. Pra gente tirar uma batalha séria agora. Agora é uma batalha séria valendo, né? Agora a gente vai saber quem vai ser o vencedor. Cara, olha, os meus Pokémons tão... Eu diria que na medida do possível, tá ligado? Eu alterei muita coisa deles. É, o meu eu alterei algumas coisas. Eu não consegui pensar em Naturi, só porque eu não tava vendo nada. Tá, eu vou começar, então, usando o meu primeiro Pokémon meu, que é pra tancar. Vai, vamos nessa. Tá, calma. Eu vou começar com o primeiro Pokémon meu, Tain. Desprete? Tá. Aham. Legal. Bom, esse aqui vai funcionar muito bem nela. Ah, mas eu fiquei com... Zé complicado. Uou! Nossa. Boa, foi hit kill. Beleza. Então, agora eu vou tentar coisa aqui. Mano, pior que eu não sei direito, velho. Cara, eu também não... Eu não lembro o que que o Londros é. Eu acho que ele é fogo e alguma coisa, mas eu não lembro o que que é. Eu não lembro agora, porque, tipo, eu acho que eu não tenho nenhum ataque bom pra bater nele, tirado. Ai, meu Deus. Tem sim. Deu maior dano. E olha que esse cara tá tanque. Você fez ele full tanque? Fiz, fiz ele full tanque. Ah, eu tô confuso, cara. Boa. Tá, já sei o que fazer, então. É de gigas. Volte. Não, não sei. Foi o primeiro que eu pensei. Caraca, ele só vape. Ele só vape. Ó, caraca, me deu veneno? É, o que tinha pra fazer, né? Como que você fez isso? Você jogou que ataque? Toxic. Ah. Pronto. Agora sim. É, agora sim. É, agora eu tô um pouquinho ferrado já. É, agora eu sei que esse seu... Se o Londros vai de F uma hora ou outra. Pronto. É, agora contra o Londros e ele vai de F daqui a pouco. E ele tá após o Ned. Cara, eu vou jogar isso aqui só pra eu jogar. Porque eu vi que a maioria dos seus ataques que você tava usando era psíquico. Eu só tenho um ataque psíquico, na verdade. É, então. Então é isso. Eu vou jogar ele pra não tomar dano. Ah, só tem ataque psíquico. Ah. Mas eu falei que só tinha um ataque psíquico. Ah, tá. Entendi, pô. Do nada o cara usou um Dragon Pulse em mim, véi. É, ué. Eu tava jogando ataque psíquico e o outro era normal. Eu falei, ah. Cara, agora vai ser um probleminha, hein. Toma. Nossa. Toma. Aí ferrou. Cara, agora vai ter que ser ele, né, mano? Provavelmente. É, agora teve que ser ele, infelizmente. Oh! Ele tem movimento... É verdade. Tem que ter que fazer o Z, véi. Nossa, eu tô ferrado, então. Vamos ver se aqui vai dar dano nesse teu Pokémon. Uau. E ele desviou do ataque do meu ainda. Uau. Ele é bem forte na Ganadel, cara. Bom, ele ataca primeiro. Não tem como. É, não tem nem mais o que fazer, então. Sobrou só o Shin. Sério? Ah, ele... Ele vai ser hitkill, mano. Eu te confesso. Vai, porque é veneno. Falei. Ah, eu tenho um Fire Blast. Eu tenho um Fire... Eu tenho um ataque de fogo também. Entendeu? Legal. Maravilha. Ele é bem roubado. Mas eu tenho isso aqui também como veneno. Acabou. Só sobrou o Totodile. Ih, só sobrou o Totodile? Só. Aí ele, ó. Tá, vou usar o Nashiplot aqui. Pronto. Vou erguer o meu ataque. Pra atacar o Totodile com tudo que eu tenho, beleza? Pra ele ter uma menção honrosa. Beleza. Vou botar o Totodile pra dar rage agora. Agora, toma. Eu tô botando... Cara, eu tô aumentando muito o Nashiplot do Naganadel, véi. Olha, ele tá arrancando a vida do Naganadel. Vai brincando. Não! Não, esse é o Nashiplot do Totodile não, mano. O ataque sem querer... É, bom. Coitado do Totodile. Cara, eu ainda tinha comigo o Entei e ele tava com o Sacred Fire, véi. Tava muito forte esse Entei também. Eu acho que ele era um... Cara... Ele junto ao Naganadel era um dos meus Pokémon mais fortes que eu tinha aqui, cara. Pior é que como eu fiz tudo sem ver nada, eu fiz tudo pensando em SP, Ataque e Speed. Eu falei, mano, é isso. Na dúvida é isso, mano. Na dúvida é o SP, Ataque e Speed. Cara, mas também teve muito azar, véi. Tive, tive muito azar. Nossa Senhora, Deus Pupilão. Se foram... O que me impressionou foi o Shaming, na verdade. O Shaming me impressionou naquela batalha. Cara, foi o teu melhor Pokémon, velho. Sim, então. Mano, esse aqui, o Shaming, eu botei. Leet Seed, Leftovers e Solar Beam entrado. Nice. Só que eu não teve nem tempo, Torano. Coloca ele contra esse Entei. Vamos ver uma coisinha rapidinha. Ele contra o Entei? Aham. Ele vai ter somado só uma. Nossa. Caraca. O Entei vai dar um salmado no Landryus também, provavelmente, ó. Vê, ó. Não, esse Entei, ele tá com Choice Band, então você pode usar um tipo de ataque. E ele vai se derrotar. Ele vai se derrotar uma hora ou outra, tá ligado? Aham. Ó lá. Porque ele tá com Choice Band. É, então. É, agora esse teu Pokémon aí, eu vi que o meu Naganadel reina nele, né? É, então. Então, Naganadel, infelizmente, pra esse maninho aqui, não faz nada contra ele. É. Ó. Não dá dano, não faz... Ó, deu dano. Nossa. Não, porque na última ele desviou. Ah, verdade, mas tomou damage do mesmo jeito. Cara, esse Naganadel é muito, muito poderoso, véi. Muito, muito poderoso. Você deu muito sorte pra pegar esse bicho, véi. Não conheço esse bicho até essa série, véi. Eu peguei dois. E eu peguei dois dele ainda, pra ajudar. Cara, não conheço esse bicho até a gente começar a fazer a série, véi. Eu juro pra você, nunca tinha ouvido falar desse bicho, véi. E ele é bem forte, né? Ele é muito forte, ele é muito da hora, mano. Design dele é uma da hora. Toma, Dome Sprite. Tem outro. Pera, Dome Sprite, mano. Provando aí que merece respeito, véi. Tem outro Naganadel, esse é o problema. Caraca, mano, eu tive muita sorte, véi. Dois Naganadel, um N1 de gigas. É, foi bem triste. Eita. Ele voa? Não. Ah, não fazia sentido, né? Eu vou nessa então, Breno. Valeu pela batalha. Foi bacana batalhar contra você, mano.